Esse vídeo é pra você. E se você está assistindo esse vídeo agora, saiba, não é por acaso. Talvez você esteja vivendo um momento de incerteza, esteja sem perspectiva de futuro, com preocupações sobre o que vai acontecer depois que essa pandemia passar. Provavelmente você nem saiba quando isso vai passar e se vai passar. Talvez, como a grande maioria das pessoas, você também esteja com medo sobre como vai estar a saúde da sua família, das pessoas que você ama ou até mesmo a sua própria saúde. E talvez tudo isso esteja fazendo você se sentir perdido, desorientado. É, eu entendo. Eu conheço muitas pessoas que estão passando exatamente por isso que você está passando agora. Pessoas que eu já estou ajudando. E é importante que você saiba que eu posso te ajudar também. Até o final desse vídeo, eu vou te mostrar o primeiro passo para que você possa alcançar a sua liberdade emocional. Nesse período, a responsabilidade tem um peso muito maior do que em qualquer outro momento da nossa vida. E talvez você esteja sentindo o peso dessa responsabilidade sobre os seus ombros. O peso da responsabilidade com sua família, com seus filhos, com seus amigos, com a sua empresa, seus colaboradores, ou ainda com seu próprio emprego. E esse é o peso que está te deixando incapaz de agir. De pensar ou buscar soluções, fazendo com que você se sinta impotente como nunca antes se sentiu. Com medo de que lhe falte algo, que precise usar todas as suas reservas financeiras, que eventualmente possa, inclusive, perder todos os seus bens. Eu sei que você está procurando as respostas para todas as suas aflições. E que você já não sabe mais em quais informações você pode confiar. Mas eu te garanto que eu posso te dar todas essas respostas. Meu nome é Márcio Martins, sou presidente e head trainer do Instituto Brasileiro de Neuro Linguistic Coaching, o IBN Coaching. Eu já treinei mais de 35 mil pessoas no Brasil e no mundo. Sou empresário desde os meus 20 anos de idade. E antes dos meus 30 anos, eu já havia me especializado no desenvolvimento e no comportamento humano. E hoje, com 48 anos, sigo exercendo a minha missão de vida junto ao Instituto. E agora eu estou aqui para te oferecer o seu primeiro passo. Passo que eu vou dar ao seu lado para te ajudar nesta jornada. E você deve estar se perguntando, mas Márcio, e como dar esse primeiro passo? Bom, esse primeiro passo é muito simples. Você vai dá-lo exatamente de onde você está, aí da sua casa, com a sua família. E pensando em você, no momento em que estamos passando, eu encontrei uma forma de te ajudar a dar esse primeiro passo. Eu vou te dar um treinamento 100% gratuito. Exatamente isso. 100% gratuito. E eu não estou falando de qualquer treinamento. Eu estou falando do dom emocional. E o dom emocional é um treinamento que ministro junto ao Instituto Brasileiro de Neuro Linguística e Coaching. De forma presencial. Esse treinamento é vendido em torno de 700 reais. E saiba que eu estou ofertando esse treinamento de forma gratuita, porque eu quero te ajudar. Para que juntos possamos ajudar o próximo. E por que eu digo isso? Porque durante esse treinamento, você terá a oportunidade de ajudar o próximo. Contribuindo com uma doação para algumas entidades beneficientes. Você terá a oportunidade de participar de um acontecimento inédito. Pois nunca na história do Instituto Brasileiro, ofertamos o treinamento dom emocional de forma gratuita. Por isso, se eu pudesse te dar uma dica, eu diria, inscreva-se agora e aproveite a oportunidade. E fazer parte do grupo de pessoas que encontraram essa tão sonhada liberdade emocional. Será nesse treinamento, de forma prática e muito objetiva, que eu vou te mostrar como ser capaz de dominar as suas emoções e controlar a sua vida. Algumas pessoas deixam para amanhã o que podem fazer hoje. E essas são as pessoas que nunca alcançam seus objetivos. E você, vai deixar para amanhã? Ou vai fazer parte do grupo de pessoas que vai começar agora essa mudança? O dom emocional acontecerá no dia 25 de abril, das 9 às 18 horas. Numa transmissão ao vivo, diretamente no canal do IBM, no YouTube. Então, espero você lá para essa transformação única na sua vida. Um grande abraço de coração com coração e até o dia 25. E aí E aí E aí